E o Jesus a este mundo, ele foi concebido sem pecado, nasceu de uma virgem, os profetas dos tempos antigos anunciaram seu nascimento Jesus, Deus feito carne, caminhou entre nós, ensinando sobre o amor de Deus, ensinando sobre o propósito de Deus Manifestando o amor e a misericórdia do Pai, ele curou os doentes, ele expulsou demônios, ele até ressuscitou mortos Mas os líderes religiosos, tiveram inveja de Jesus e planejaram matar o nosso Salvador Então um dia, a Bíblia diz que Jesus estava orando em um monte Ele estava em oração a noite, quando ele foi traído por um dos seus discípulos Soldados vieram e prenderam Jesus Ele foi levado a um julgamento e apesar de ser inocente, ele foi condenado a morte e morte de cruz Eles então torturaram Jesus Homens cruéis de guerra Esmurraram Jesus com crueldade, brutalidade e violência Eles esmurraram seu rosto, esmurraram seu corpo Arrancaram os fios da sua barba Eles cuspiram na face do Filho de Deus Enquanto eles torturavam Jesus, eles riam e zombavam dele Eles pegaram o chicote romano O chicote romano tinha nove pontas Cada ponta um pedaço de osso ou de metal E eles bateram nas costas de Jesus Com grande crueldade E aquelas pontas iam rasgando a carne nas suas costas A narrações, a narrativas dos tempos antigos em que pessoas que sofriam debaixo do chicote romano Ficavam de tal maneira feridas que os órgãos ficavam expostos Alguns até morriam Jesus suportou esse chicote Mesmo sendo inocente Eles colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele E bateram com o bastão Até que sangue e suor escorreram pelo seu rosto E eles obrigaram O nosso Senhor A carregar uma cruz para um lugar chamado Gógota E ali na cruz Eles usaram pregos enormes E furaram Suas mãos e seus pés Bateram naqueles pregos E penduraram Jesus na cruz Muitas pessoas não sabem Mas a cruz É feita para matar Por sufocamento Aquela posição Vai deixando o crucificado sem respirar Então eu quero que você imagina comigo Jesus Ia ficando sem respirar Sufocado E quando ficava sufocado Ele era obrigado A apoiar-se Nos pregos Que atravessavam sua mão e seu pé Para sustentar o seu corpo E respirar Para depois não aguentar de dor E deixar o corpo cair Com as costas rasgadas Naquela madeira crua E cheia de fervos Imagine o sofrimento de Jesus E esse sofrimento Não foi só físico Não Ali ele sofreu A dor do abandono Porque todos o abandonaram Ele sofreu A dor da traição Porque um discípulo o traiu Ele sofreu a injustiça Porque ele era inocente E foi condenado Ele sofreu a incompreensão A zombaria A rejeição E é por isso Que ele entende você Você tem um salvador Que sabe o que é sofrer Ele entende a dor no seu corpo Ele entende a rejeição Que você sofreu Ele entende Ele entende Ele te vê Ele sabe o que você está passando Ah, naquela cruz Jesus sofreu Aquela tortura terrível Até Que ele não resistiu E morreu Jesus morreu Naquela cruz E muitas pessoas Dizem Por quê? Por quê? Jesus morreu Se ele é Deus Ele poderia com uma palavra Ter destruído Se ele é o filho de Deus Ele podia ter feito Uma oração E o pai Poderia ter enviado Um exército De anjos Para livrá-lo Por quê? Jesus suportou A humilhação A vergonha A dor O sofrimento E a morte E a morte E a morte na cruz Por quê? Amigos de Codó Por quê? Ele fez isso Por você Foi por você Foi por você Entenda bem Eu e você Merecemos o castigo De Deus A condenação Mas Jesus não Ele trocou de lugar Comigo e com você E ele recebeu a punição No seu lugar E no meu lugar O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele Ele fez isso Por você Mas a história Não termina aí Se os discípulos Pegaram o seu corpo Colocaram em um túmulo Que nunca tinha sido usado Uma pedra Grande Foi colocada Na frente Ela foi Selada E soldados Ficaram de pé Vigiando Aquele túmulo Para ninguém mexer Mas ao terceiro dia Algumas das mulheres Que seguiam Jesus Foram Aquele túmulo Bem Pela manhã E um domingo Pela manhã E quando elas chegaram ali Elas Elas viram algo Extraordinário Um anjo Desceu do céu Suas vestes Eram brancas Como a neve A sua aparência Resplandecia Como um relâmpago Aquele anjo Rolou A pedra Houve um terremoto Os soldados Caíram Ficaram Como mortos O anjo Se assentou Sobre a pedra E disse Para as mulheres Jesus Que vocês Estão procurando Não está aqui O túmulo Estava vazio O anjo Disse Ele Ressuscitou Quantos podem dizer Aleluia Ele ressuscitou Ele está vivo Ele venceu A morte Ele venceu A doença Ele venceu A injustiça Ele venceu A traição Ele venceu O abandono Ele venceu A rejeição Ele venceu Ele venceu Ele venceu E Ele te ama Tanto Que Ele te oferece Tudo Tudo De graça Todo aquele Todo aquele Em Codó Todo aquele Na praça São Sebastião Que invocar O nome Do Senhor Será Salvo Jesus Depois que Resuscitou Ele apareceu Para os seus discípulos E Ele disse Vão por todo mundo Prega o Evangelho Para todas as pessoas Quem crer Vai ser salvo Quem não crer Será condenado E eu estou aqui hoje Como um discípulo De Jesus Como um mensageiro Para dar a você Esta oportunidade De arrepender-se Dos seus pecados De reconhecer Deus Eu pequei Eu falhei Eu te peço Perdão Eu não quero mais Viver nos caminhos Errados Errados Que eu vivia Eu não quero mais Andar na contramão Do céu Não É preciso Que você diga Eu me arrependo E eu quero viver Para Deus De hoje em diante Eu vou viver Para Deus E você entregue A sua vida A Jesus E se você fizer isso Com fé Em Jesus Crendo que O sacrifício Dele É suficiente Para a sua redenção Sabe o que vai acontecer A Bíblia diz Que você vai receber O perdão Dos pecados A vida Eterna Você vai ter Paz com Deus E paz Consigo mesmo Codó Todo aquele Todo aquele Que invocar O nome Do Senhor Será Salvo E hoje Eu quero te dar A oportunidade De fazer isso Chegou o momento Da minha primeira oração Eu convido A todo mundo Para ficar de pé Porque esse é Um momento Santo Um momento Em que os céus Olham para a terra Eu creio Que os olhos De Deus Estão passando Por essa multidão Porque o evangelho Demanda uma resposta Será que você vai dizer sim Para Jesus Todo aquele Todo Aquele Que invocar O nome Do Senhor Será salvo Se nessa noite Você quer entregar A vida a Jesus E recebê-lo Como seu Senhor E Salvador Ou se você Está afastado E quer se reconciliar Eu quero fazer Uma oração Por você E se você Quer essa oração Põe a mão No seu coração E onde você está Feche os seus olhos E repita Comigo Com fé E sinceridade Diga Jesus Eu peço Toda a multidão Vamos orar juntos Diga Jesus Eu reconheço Que eu pequei Andei por caminhos Errados Fiz coisas Que eu não devia fazer Diga Jesus Eu não quero mais Viver assim Eu não quero andar Na contramão do céu Eu quero andar Com o Senhor Por isso eu te peço Me perdoa Eu vou te dar Um minuto Para pedir perdão A Deus Com os olhos fechados Você sabe O que você Precisa se consertar Peça perdão A Deus De verdade Se você achar Que precisa se ajoelhar Se ajoelhe Se achar Que precisa Chorar Chore Mas peça Perdão Com sinceridade Vou te dar Um minuto Para você pedir Perdão Nesse momento O sangue de Jesus Te purifica Da injustiça Seus pecados São perdoados A vergonha É tirada A sujeira É tirada A culpa É tirada O perdão De Deus Está entrando No seu coração Vidas Estão sendo mudadas Nesse momento Vamos continuar Orando Repita comigo Todos Diga Jesus Obrigado Porque o Senhor Me perdoou O Senhor Tirou a minha culpa Sofreu no meu lugar Obrigado Porque eu não preciso Mais ter vergonha Eu não preciso Andar de cabeça baixa O Senhor Me perdoou Eu recebo O seu perdão Diga E nessa noite Eu te entrego A minha vida Eu invoco O teu nome Eu te recebo Como meu salvador E te confesso Como meu Senhor Agora me ajuda A viver Para o Senhor Hoje E eternamente Amém Glória a Deus Voluntários Atenção Olha pra mim Agora Eu tenho um presente Fiquem de pé Mais uns instantes É importante Eu tenho um presente Para todos aqueles Que entregaram a vida A Jesus Ou se reconciliaram Amém